Fala galera, quem fala com vocês é o Uchi E hoje estamos aqui pra mais um jogo de terror no canal E hoje o jogo da vez é nada mais e nada menos que o jogo The Creature and My Dreams A criatura dos meus sonhos Sabe aquele bicho de papão que você sonhava quando você era criança? Sim, ele voltou e está te perseguindo E se você não se inscrever no canal Ah meus amigos, eu sinto muito Mas vocês serão perseguidos por essa criatura Não diga que eu não te avisei Pra você se salvar, se inscreva no canal e deixe um comentário Somebody save me Não sei mais enrolação Vamos dormir Sonhos são estranhos Só como o filme que não dá pra pular Como se você não tivesse Como se você estivesse no controle dessa situação ali em si, né? E a verdadeira face do medo E foi em casa que tudo começou Eu estava assistindo um filme Esse que eu entendi Ele estava meio que no filme Agora eu vi uma Um rosto Vindo Um rosto vindo Isso que eu entendi Quando eu era criança Eu tinha medo da escuridão Mas meus pais Deixavam a luz acesa Isso Geralmente me ajudava Isso normalmente me ajudava a dormir mais rápido Mais uma noite Ele não estava A luz não conseguia Não achava que tivesse alguma coisa ali Mas algo me fez acordar No meio da noite Como se alguma coisa Alguma figura Na porta Eu meio que observava ele Eu estava extremamente quieta Ah, começou a ficar com ansiedade, né? É, foi o que ele falou Eu não escutei meus pais Abrindo a porta Para ir no banheiro Preciso checar O que que foi isso? Poxa, deu uma... Poxa, deu uma... Um quadro sinistro, hein? Nossa Os meus pais Têm um quadro bem... Bom dia, já, fi Bom dia, já, fi Coragem Tem coragem, que tem coragem, irmão Ah, que bocão gostoso Ah, acho que eu entendi Tchau, é, amor Tchau E aí Polora. foi acho que eu perdi de novo né interessante um jogo muito curto mas muito muito curto mas eis a questão ele estava sonhando vocês que vão me dizer se ele estava sonhando ou não mas eu creio que ele estava sonhando sim legal, interessante história interessante poderia ter sido mais longa poderia, mas eu achei legal achei divertido assim por dizer bom você já sabe você já sabe para mais vídeos como esse me escreva deixe nos comentários o que vocês achou e eu vou ler todos então até uma próxima e cuidado com as criaturas e sua mente e e